Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing no canal e mais uma edição da Versace Home Video desembarcou por aqui. Tô falando simplesmente dos idiotas do Lars von Trier. Lars von Trier dispensa qualquer comentário, uns acham ele um completo doente, outros acham ele um gênio cinematográfico. O cara realmente divide a opinião do cinéplus, porque o Lars von Trier faz filmes completamente excepcionais como Dogville. Eu tenho Dogville aqui na minha coleção, esse aqui é um dos meus filmes favoritos. Se vocês nunca assistiram esse filme aqui, assistam. Os filmes do Trier são extremamente perturbadores, eles são muito provocativos. Eu também tenho o Wonderlike, a continuação aqui do Dogville, só que ele substituiu a Nicole Kidman pela Bryce Dallas Howard. Eu já tive muitos filmes do Trier na coleção, só que eu fui me desfazendo ao longo dos anos. Aqui da Versace eu tenho também esse clássico aqui com a York, o Dançando no Escuro. O Dançando no Escuro é um dos filmes mais cultos do Lars von Trier. Muitos apontam esse filme aqui como o seu favorito. E esse filme aqui também tem a Catherine Deneuve. Esse filme aqui ganhou Cannes, melhor filme e melhor atriz. Eu não sei se eu, eu não lembro agora se eu mostrei os detalhes dessa edição aqui no canal. Eu já vou aproveitar e mostrar rapidinho pra vocês. Não sei se vai mostrar direitinho. Tem uma fotinha do Trier aqui. A Versace já lançou vários filmes do Trier, lançou até em box individuais. Temos o Ondas do Destino também que chegou por aqui pela Versace. Esses filmes aqui, os Idiotas, chegou aqui de forma inédita. Primeira vez DVD no Brasil e Dançando no Escuro. Nos extras temos o Sem Olhos do Lars von Trier, trailer de cinema, galeria de pôsteres e fotos, vida e obra do Lars von Trier. Essa edição aqui é bem caprichada. Eu vou mostrar pra vocês. Temos aqui o disco, o disco vem aqui dentro desse amarei. E aqui por dentro temos uma arte interna. Temos a atriz aqui, uma das atuações mais devastadoras de um dos finais mais... Meu Deus do céu, os finais dos filmes do Trier são... Sempre são socos no estômago. Até recentemente vi o seu filme A Casa que Jack Construiu. Eu assisti no Telecine, passou esses dias pra trás aí na televisão. Eu assisti, eu gostei até ali, até meia hora final. Aí a meia hora final, meu Deus, aí o Trier de verdade ressurgiu aí e acabou com tudo. Mas é um filme bem interessante. Nossa, até ali, até a meia hora final, cara, só tava um filme, pelo amor de Deus, completamente destruidor, devastador. E aqui a gente vai conhecer os detalhes agora, finalmente, da edição dos Idiotas. Um filme de idiotas, sobre idiotas e para idiotas. Isso aqui saiu da própria boca do Trier. Isso aqui tá no trailer, isso aqui faz parte do material de divulgação. É um bando de personagens malucos aqui. Quer dizer, eles se fingem de malucos, fingem que tem problemas mentais. Pra atrasar as pessoas, fazer tudo que vem na cabeça deles, as coisas mais... As coisas mais loucas possíveis. Ó, é preciso deixar florar o lado idiota que tem dentro de você. Pra gente expor a hipocrisia da sociedade burguesa. É mais um filme bem provocativo do Trier. Esse filme foi lançado em 1998. Foi antes do Dançando no Escuro. Então, galera, eu vou fazer aquele corte cirúrgico. Enquanto eu faço isso, por favor, deixa o like nesse vídeo. Isso é muito importante. E já se inscreve aí pra não perder as próximas novidades. Cara, tem muita coisa bacana chegando aí. E, pessoal, vamos fazer aquele corte estratégico. Eu ainda não tenho o Ondas do Destino. Não preciso adquiri-lo pra minha coleção. Aqui, galera, ó. Sem lacre. Olha que capa bonita. Que capa bonita. Olha os caras aqui. Todo mundo correndo com a bunda de fora. Que fera. Esse aqui é simplesmente o Lars von Trier. O maluco. Cara, esse cara é doente. O Lars von Trier não é certo da cabeça. O cara que tava defendendo o Hitler, esse tempo atrás, no Festival de Cannes. Virou a persona não grata do evento lá. Ele é maluco. Ele sofre de... Ele tem depressão. Ele é um cara... Ele odeia mulheres. Ele é um cara que odeia mulheres. Eu tenho isso na minha cabeça. Ele não gosta de mulheres. As mulheres são o mal do mundo. Definitivamente pra esse cara. E aqui, ó. Olha só a impressão. Ah, cara. Olha que fera. Acabei de abrir o Amarei aqui, ó. Não temos uma arte interna, mas sim capa dupla. É dupla face, né? Ó, a impressão do disco aqui bem de pertinho. A coloração verde. Não temos nenhuma foto. Uma fotografia aqui no disco. Olha só, pessoal. Temos uma dupla face aqui, ó. Ó, não sabia. Não sabia que... Nunca tinha visto isso aqui na internet, ó. Essa aqui é a capa que muitas pessoas conhecem de ver nas lojas, por aí. E temos essa segunda capa. Olha só. Essa segunda opção de capa aqui. Essa capa eu nunca vi por aí. Os Idiotas Lars von Trier. Ó, comenta aqui embaixo quais dessas capas são as suas favoritas. Essa ou essa? Eu vou continuar preferindo aqui a dos idiotas correndo com a bunda de fora. Mas essa aqui também é bem interessante. Olha só que fera. Galera, de materiais extras, eu vou ler pra vocês. Temos meia hora de um especial sobre a produção. Temos mais de meia hora também de entrevistas com o diretor. Temos os filtros dos idiotas, seis minutos. Um videoclipe de seis minutos. E o trailer. Então, edição com muito material extra. Ó, não recomendados pra menores de 18 anos. Nenhum filme do Trier, né? É o áudio 2.0 em dinamarquês. O áudio original. Legendas em português. É um filme de drama de 98. Um drama comédia também, né? É de 110 minutos. Então, esses aqui são todos os detalhes da edição dos Idiotas. Lançado aí no Brasil pela Versátil Home Video. Ó, vou colocar do outro lado. Vamos fechar a capinha aqui com a dupla face aqui. Com a arte que veio internamente aqui na edição. Vamos ver se vai ficar agradável aqui pros nossos olhos. Aí, pessoal. Os Idiotas Lars von Trier. Pronto. Ó, aqui é a lombada que a parte de trás. Deixar essa capinha. Galera, comenta aqui abaixo se vocês gostam do Trier. Se vocês... Não, não gostam do Trier não. Gostam do cinema dele. Porque gostar do diretor talvez seja difícil. Aqui, ó. Tem quatro filmes do Trier na coleção. Dois pela Versátil. O Dogville e o Manderlize são por outros distribuidores. Mas tem muitos outros do Trier que vale a pena ter na coleção também. Então, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa edição. Se vocês gostaram de conhecer os detalhes. Deixa o like aí. Vamos continuar o vídeo aqui nos comentários. E não se esqueçam de sempre visitar a loja da Versátil. Eu sempre deixo o link da loja deles na descrição. Pra vocês conferirem os lançamentos e relançamentos deles. Que estão imperdíveis. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Vida longa a Versátil Home Video. Que eles possam trazer quanto mais e mais materiais excelentes pra gente. Para as nossas coleções. E nos vemos, claro, amanhã no próximo vídeo.